Você sabe que eu fiquei muito surpresa com a sua vinda pra cá, né? Que a sua mãe sempre disse que você adora a vida na fazenda, que você não quer saber de cidade grande. De repente você mudou, né? Eu já tava pensando nisso já faz um tempo. E fazer uma faculdade, lá não tem como. Sei. E você vai ficar estudando ou pretende trabalhar também? O papai pretende que primeiro eu me dedique ao vestibular. E o Jorge tá ajudando, ele tá vendo os cursos e as faculdades. Depois eu vou procurar um colégio pra dar aula. Sei. Você sabe que a Sandra sempre quis trabalhar, né? Ela sempre falou isso, foi sempre o discurso dela. Durante anos a gente ouviu isso aqui. Mas um dia a gente arrumou um emprego pra ela e pronto. Ela entrou em crise e ainda ficou com raiva da família inteira. Ou seja, na verdade o que ela queria era moleza, né? Ela queria ficar de papo pro ar. Aí ó, falando do diabo, ele aparece. Você continua folgada, né, Sandra? Cara de pau mesmo. Entra aqui, abre a geladeira, pega suco, como se nada tivesse acontecido. Por que que você tem tanto ódio de mim, Carmen? O que que eu fiz pra você? Pra mim nada, né? Que você não é besta. Até porque se tivesse feito, não ia tá aqui nessa cozinha pra contar história, né? Mas fez pro meu irmão. Isso eu não perdoo. E aparece seu narizinho empinado, esse seu jeitinho arrogante, que a família inteira virou as costas pra você. Olha aqui, Sandra. Não tenho raiva de você, não. Eu tenho um pouco de pena e muito desprezo. Se isso não é ódio, é o quê? Tá sabendo que da cozinha você não passa, né? Tá dentro nem pensar. Entendeu, né? Olha aqui, ó. Aqui é a sua linha. Entendeu? O seu lugar é na cozinha. Entendeu? Cozinha. Que ódio. Que ódio! Que ódio! Ai. Ai. Ai.